Oi pessoal, tudo bem? Pra quem me acompanha nas redes sociais, soube que eu tô passando por um período meio difícil, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Semana passada eu tive que ingestar meu braço porque apareceu uma tendinite no cotovelo. Tanta coisa pra aparecer aí, como ia aparecer isso? E aí eu fiquei uma semana sem desenhar, uma semana sem fazer nada. E isso é a pior coisa que pode acontecer pra um artista quando não tá naquela fase legal. Sem capacidade de fazer nada, sua mente já vai te atordoar de vários jeitos, vai te infernizar com vários pensamentos negativos. Mas é uma coisa boa, sabe por quê? Porque como você não tá mais exercitando o que você costumava fazer da sua rotina, você teve que quebrar essa rotina, você teve que fazer outras coisas que você não tava acostumada, o seu cérebro funciona de um jeito diferente, o seu lado inconsciente funciona de outro jeito diferente. Então o que aconteceu? Como eu tô, né, agora eu tirei o gesso e agora eu tive que colocar essa órtese. Então eu tô com alguns movimentos limitados, e às vezes eu consigo tirar pra fazer algumas coisas, mas eu tenho que voltar, tentar fazer em dias alternados isso, pra eu conseguir voltar aos poucos e não sentir tanta dor. Eu tô voltando a desenhar, aquarelar aos poucos, como vocês viram no desenho e falam, da Belefera, deixa aqui em cima. Esse momento mais introspectivo, ele só ficou redobrado, digamos assim, porque eu já estou numa fase introspectiva faz um tempo. Pra quem anda percebendo que eu fiz uns trabalhos mais diferentes, que tá pelo Instagram, que tá circulando aí pelas páginas do Facebook, eu ando tentando me encontrar de um jeito mais artístico, diferente do jeito que eu fazia antes. Então, você nunca vai ter resposta na falta da língua, você vai ter sempre que voltar pra dentro de você, se questionar milhares de coisas, pra você conseguir talvez encontrar uma resposta, que talvez não seja a resposta final, talvez seja a resposta de uma dúvida que você tinha, e aí vão surgir mais outros questionamentos pra você se encontrar. Isso é um processo criativo. Se você tem curiosidade de saber como é que um processo criativo funciona, eu vou deixar o link lá do blog, aqui embaixo, que eu já fiz uma... tipo um tutorial meio resumido, bem mais prático, mais superficial, digamos assim, explicando cada parte de como funciona, foi como eu descobri o meu TCC. Então, eu imagino que vocês tenham curiosidade, então eu vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, esse tempo que eu fiquei me questionando, eu descobri várias coisas que eu... Nossa, eu nunca pensei nisso. E aí, o que acontece? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que, geralmente, as pessoas vêm no YouTube pra tentar descobrir receita de bolo. Como pintar aquarela? E acho que vendo um vídeo de... sobre aquarela vai aprender, nossa, você é um ilustrador muito foda, vou vender muito e tal. Não. A aquarela você vai aprendendo com a vida. Você vai descobrindo seus limites, você vai descobrindo coisas que você tem que a aquarela combina. Você pode achar muito estranho isso, mas existe, tá? Porque eu sinto muito isso. E isso serve também pras outras técnicas. E a gente sabe que no Brasil, pelo menos, a arte não é valorizada como deveria ser valorizada. E aí, eu pensei... Por que não fazer um vídeo explicando o que a arte trouxe pra mim, de muito tempo, trabalhando com ela, em tudo que eu faço? O que eu poderia explicar, contar pras pessoas do que ela me ajudou desde os meus 11 anos, desde os meus 8 anos de idade, agora com 23? O que ela me ajudou, o que ela me trouxe, o que ela pode trazer pras pessoas? Porque quando você não dá valor pra arte, você acha que é só um desenho que você faz 5 minutos. Mas a arte não é só desenho, a arte é comunicação. Então, a arte tá presente na vida de todas as pessoas, seja do Brasil, seja do mundo afora, seja na sua casa, seja fora dela. Então, eu acho válido, como muitas pessoas mandam e-mail pra mim, Ana, você me inspira, você me motiva. Eu fico muito feliz e emocionada com isso. Eu pensei... Vamos fazer um vídeo que mostre pras pessoas que a arte realmente tem uma função no mundo, que a arte realmente tem uma função na vida delas, na vida pessoal, e assim vai. Porque tem muita gente que tenta dar receita de bolo aí pela internet, falando como desenhar e ser famoso, como desenhar pessoas famosas e ganhar vários likes e curtidas e sei lá o que. Porque isso não funciona, isso não resolve. Isso é o lado, digamos, fútil que o ser humano precisa pra se sentir seguro e confiante. A arte, além disso, é muito mais que isso. Não é só ganhar curtida, nossa, eu tenho, sei lá, 50 milhões de seguidores no Instagram, Facebook, ok. Isso é só uma consequência do que você faz. Eu listei alguns pontos de vista que eu fui lembrando, do que me ajudou desde criança até agora. Como eu também assisti alguns documentários, alguns filmes. Fez uma puta diferença. Eu falo puta porque foi estrondosa. Tem os tópicos que eu mesma escrevi e os tópicos que eu achei importantes foram as situações de pessoas que eu fiquei... Nossa, tá na nossa cara o tempo todo e a gente não percebe. Eu não sei vocês. A arte pra mim é sagrada. Desde criança ela me persegue. Ela se torna uma coisa perturbadora. Como assim perturbadora? Em alguns casos é como se você sentisse que você precisa desvendar o porquê. Por que do quê? Porque, sei lá, você foca, olha pra uma coisa e fala Nossa, aquilo... Nossa, mas se eu fizer isso, talvez eu entenda o outro aspecto disso. E aí você vai se questionando de vários porquês. Os filósofos fazem muito isso. Essa coisa de você sempre querer desvendar o porquê você tá numa coisa muito compulsiva. e você tá lá sempre criando, sempre desenhando, sempre escrevendo, sempre, sei lá, qualquer coisa que englobe o lado artístico. Você tá lá sempre fazendo. Por quê? Isso só vai se acalmar quando você produzir. Isso só vai se acalmar quando você criar. A arte deixa o ser humano mais reflexivo porque você se questiona mais. Você sai do senso comum. Você vai por você mesmo. Se torna uma área intuitiva, digamos assim. Se torna algo... A curiosidade é tão grande que você precisa descobrir o porquê daquilo. E você se torna uma pessoa mais perceptível. Qual é o seu papel na sociedade? Às vezes você descobre coisas tipo Nossa, eu tô fazendo isso por causa disso. Várias e várias vezes... Eu já tive esses flash na cabeça. Várias e várias vezes eu falo Nossa, se eu não tivesse feito isso eu não tinha acordado a pessoa lá na frente pro que ela tava precisando, sabe? É no geral. É o que a arte faz com as pessoas. É o que a arte faz comigo. A arte, ele é um processo de comunicar. Não tem como. O ser humano precisa botar pra fora o que ele vê, o que ele sente, o que ele absorve. Ele vai tentar fazer isso de qualquer jeito. Os homens das cavernas já faziam isso há muito tempo. Eles desenhavam na parede do teto. Os egípcios sempre faziam isso. Só que eles faziam do jeito deles. O rostinho de lado e o corpinho de frente. Era uma característica deles. Era um estilo deles. O processo criativo deles significava algo pra eles. Tinha uma poética. Te ajuda a ampliar o olhar do mundo. Seja de onde você vive. Seja do jeito que você encara as pessoas. Seja do jeito que você encara a sociedade. Seja do jeito que você encara um tema no geral. Eu sempre tive uma imensa dificuldade. Desde criança. De me entornar com as pessoas. Porque o jeito que eu encarava o mundo. As pessoas. Os temas que elas abordavam. Eu sempre achei que eu era de outra época. Porque não fazia sentido. Enquanto as criancinhas lá. Nos seus 15 anos. Achava muito legal. Ficar competindo. De quantas pessoas eu fiquei. Eu ficava assim. Eu ficava. Gente, grande bosta. Quantas pessoas eu vou ficar. Isso não vai me levar nada. Então. Eu já pensava de um jeito diferente. Quando eu era criança. Porque eu acho que assim. A arte te ajuda a ser mais. Reflexivo. Perceptivo. Com as coisas do mundo. Você já fica mais aberto. A novas. A novas coisas. Do mundo. Da vida. E isso deixa você ter uma sensibilidade maior. E aí você. Vê as coisas fora do quadrado. Na escola. Eles falam que é certo e errado. Mas não precisa ser. Por que não? Pode ser assim. A gente já se questiona. Antes mesmo. De colocar que aquilo pra gente é errado. Ou é certo. Eu sempre achei isso muito bacana. Eu nunca entendi porquê. Mas sempre foi uma coisa muito intuitiva pra mim. Quando o ouvido já tá fazendo. A arte ajuda a expressar com o seu próprio eu. Isso é o que? Quando você se interioriza. Você não tá conversando com as pessoas de fora. Você tá conversando com você. Você tá encontrando uma forma de conversar só com você. Com você aqui dentro. Não com as pessoas de fora. Você tá com você. Você se interioriza. Você consegue ter a sua própria intimidade. Você e você. Você até esquece do mundo. Quando, por exemplo, eu tô aquarelando. Eu fico horas só naquilo. Eu esqueço o mundo de fora. Passou, sei lá, seis horas aquarelando. Pra mim passou, tipo, duas horas. Não parece que passou seis. Você tá lá com você. Enquanto você tá desenhando. Você tá pensando um monte de coisa que aconteceu com você. Um monte de coisa que vai acontecer. O que pode acontecer. As suas noias. Os seus medos. É um jeito de você repensar. Isso que é reflexivo. Isso é bom. Porque quase ninguém se interioriza. É como se fosse uma meditação. Só que uma meditação. De você vendo o que tá fazendo e exercitando na mão. O gestual. O resultado que sai de lá vai pra cá. E você vai assimilando coisas. Às vezes você até encontra um poético pra aquilo que você tá fazendo. E isso nada mais é que o inconsciente conversando com você. Te dando, tipo, pistas. O que que aquilo pode ser ou é. Talvez é uma coisa que ele tá tentando te falar há anos, há meses, há dias. E você não tá prestando atenção. Porque você tava direto numa forma racional. Numa forma automática de viver. E o inconsciente não é igual o consciente. Que é razão. Ele tá sempre aqui no fundinho, no backstage, no escurinho. Observando tudo o que você vive. Só que tá lá. No silêncio. Só observando. Reparei. Depois veio o TCC. O que fez todo sentido foi essa coisa do inconsciente. Você depende do processo criativo e da poética. Pra você poder se comunicar com o seu inconsciente. É assim que o próprio inconsciente se comunica. Com a arte. Eu acredito que o inconsciente possa ser uma segunda personalidade principal que você tem dentro de você. Não sei se eu posso falar que o inconsciente é como se fosse um pedaço da sua alma. Ok? Que a alma tá dentro de um corpo. E talvez a alma se expresse de vários jeitos. A gente não tem tanta certeza porque a gente não morreu e voltou pra falar. É verdade. Isso que tá acontecendo. Ou que a ciência fala ou que a psicanálise fala. Mas na minha cabeça é assim. Você é uma pessoa que tem uma alma. Essa pessoa e essa alma tem uma personalidade que tem vários fragmentos. Esses fragmentos podem se expressar de algum jeito. Um deles eu acredito que seja o inconsciente. O único jeito que ele se comunica é na poética. E no processo criativo. Eu só tive certeza absoluta disso depois que eu fiz meu TCC. Eu fiquei... Desde criança. Como eu disse lá atrás. Geralmente parece... É engraçadíssimo isso. Mas parece que a arte pega mais as pessoas que são mais introvertidas. Que tem mais dificuldade de falar. Porque as extrovertidas elas não tem esse problema de falar. Simplesmente falam e já foi. E aí eu encaro assim. Como eu sempre fui uma criança muito introvertida. Muito fechada. Foi o único jeito que me ajudou a não me sentir sozinha. A não acreditar que eu tava sem amigos. E que a arte era minha melhor amiga. Quando eu consegui me expressar de uma maneira não verbal. Que foi falar a arte. Quando você não consegue se enturmar. Conversar com ninguém. Botar suas ideias pra fora. Do jeito que todos entendam. A arte te ajuda. E ela tá sempre lá com você. Sempre. Não importa. Então eu posso dizer que a arte foi a minha salvação. Porque quando eu não conseguia ser objetiva. No que eu sentia. A arte conseguia. Essa minha dor. Digando assim. A minha felicidade. A minha agonia. Sempre saia de algum jeito na arte. E eu me sentia leve. Como se eu conseguisse botar pra fora. Se não conseguia. Quando eu não tinha com quem conversar. Eu tinha minha própria companhia. Que além de ser o meu lado inconsciente. Também era a arte. Então eu não me sentia sozinha. Eu me sentia acompanhada. Só que não tinha ninguém do meu lado. Dá pra entender. Eu comecei a me questionar mais. Não, eu posso ir além. Por que que eu não posso fazer isso. E mais um pouco disso. Eu saí do que as pessoas costumam mandar. Geralmente as pessoas vão no automático. Cara, fulano. Vai lá, pega o jornal e volta. As pessoas vão lá, pega o jornal e volta. Mas por que eu não posso ir lá, pegar o jornal, comprar um docinho e voltar? Porque talvez meu dia vai ser inspirador. Tentar encontrar razão e inspiração nas outras coisas. Além do que nos pedem, por exemplo. Isso, eu dou um ótimo exemplo. Todos os projetos pessoais que eu faço. Me ajudam a motivar, a inspirar 100%. Eu consigo identificar os meus limites. Eu consigo identificar como que vai ser meu processo criativo. Mesmo que o projeto comece com 15 e termine com 2. Eu não me importo. Porque, nossa, eu consegui alcançar uma meta. Eu consegui me desdobrar no meio desse processo todo. E eu consegui sair do comum. Fazer coisas além do que era instruído. E a arte ajuda você a se desconstruir. Pra você construir uma coisa melhor. Eu aprendi meus limites. Que foi também nos projetos pessoais. E aqui tem duas notações que eu acho que são muito relevantes. Que eu achei muito legal quando eu assisti. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo. Na descrição, se vocês quiserem assistir também. Primeiro foi a poeta Matilda Campilho. A arte serve pra fazer os joelhos fraquejar quando é preciso. Tirar a atenção da dor em alguns momentos. E em algumas vezes levar a atenção pra dor. Na situação do Alain Boton. A arte serve pra reumanizar o inumano. E a arte faz nos sentirem em casa. É uma verdade absurda essa. Nos lugares mais inóspitos. É uma coisa que eu sempre reparei. Quando eu vou criar. Eu posso até estar ouvindo música. Mas tem momentos que eu preciso estar no silêncio absoluto. Parece que é como eu vou conseguir organizar todas as minhas ideias. E é assim o jeito que mais funciona. É como se você tivesse uma paz interior. Junto com a sua amiga, a arte. Que tá aqui do lado invisivelmente. E você não vê, mas você sente. E você se sente hiper mega confortável com ela nos lugares. Que é um silêncio absoluto. Sabe por quê? Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com o silêncio. Por isso que tem algumas pessoas que não conseguem fazer meditação. Porque é um silêncio tão absoluto. Você precisa manter uma certa concentração. Uma certa disciplina pra você conseguir lidar com ele. E depois que você lida com ele, você esquece. Você deixa fluir. E pra finalizar, pra mim, se eu não faço nada voltado pra arte, me traz angústia. Por isso que eu tô em constante criação. Vocês também devem concordar com isso. Pra quem é artista e se sente assim. O vídeo de hoje foi isso. Espero que talvez tenham trazido uma reflexão pra vocês. Porque quando vem esse momento rinho, é bom também porque você fica introspectivo. Você tem contato com o inconsciente. Você consegue refletir essas coisas. E eu acredito que isso seja muito bom pra evolução do ser humano, no geral. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ter refletido. E vamos ver qual vai ser o seu próximo vídeo de canal. Tchau!